A gente tá, mano, daqui a pouco tempo a gente vai ver o Messi aposentar, o Neymar aposentar, tá ligado? Ficar meio... e vamos sentir a velhice, mano, a pele ali. Passa, né, mano? A passageira, né, velho? Hum, essa aqui foi de folgada, hein, não foi não? Ainda fui coçar o bigode.